A Câmara de Sorocaba e o presidente da Câmara de Sorocaba, vereador Fernando Dini, receberam a visita da Polícia Civil do Estado de São Paulo, representado na cidade de Sorocaba, pelo delegado seccional, doutor Marcelo Carreal. Eu estou ao lado do presidente da Câmara de Sorocaba, vereador Fernando Dini. Vereador Fernando Dini, essa visita estreita laços, que já tem um relacionamento muito bom, e também prevê um planejamento da segurança para Sorocaba e para toda a região? Sem a menor dúvida, quero parabenizar o comando da Polícia Civil, através do doutor Marcelo Carreal, que vem se demonstrando um parceiro de todas as horas, não somente do Legislativo. Enquanto, Anderson, eu estive como secretário de Segurança, desenvolvemos grandes ações, fomos grandes parceiros e tivemos em todos os momentos, eu, enquanto Executivo, a parceria da Polícia Civil de prontidão. E isso, tudo quem ganha é a população. E hoje recebo aqui o nosso delegado seccional, doutor Marcelo Carreal. Quero fazer os cumprimentos a toda a Polícia Civil, todos os servidores da Polícia Civil da nossa região metropolitana, aproximadamente 17 cidades. Então, ele veio apresentar aqui a nós os baixos índices, a queda dos índices de criminalidade, e eu fico muito contente com tudo isso. E já, de prontidão, se colocou à disposição para fazer a apresentação da queda desses índices a todo o município de Sorocaba, na próxima sessão do dia 19. Todos estão convidados para estar presentes e acompanhar e dizer que o Legislativo e a Polícia Civil é uma parceria que realmente vem dando certo. E, dessa maneira, políticas públicas de segurança serão cada vez mais construídas em favor daquele que mais precisa, que é a população de Sorocaba e de toda a região. Obrigado, presidente Fernando Dini. Estamos ao lado do delegado seccional da cidade de Sorocaba, doutor Marcelo Carreal. Doutor Marcelo Carreal, esta visita pretende estreitar ainda esse laço de relacionamento, que já existe e que é muito bom, e também dar uma boa notícia para a cidade de Sorocaba. Problemas todos temos, mas os índices dos problemas de violência e de segurança registrados aqui na nossa cidade de Sorocaba, em comparação a outras cidades do Estado, são menores. Exatamente. Bom dia. Antes de mais nada, reforçar exatamente e ampliar a questão da parceria que sempre houve, desde que o presidente Fernando Dini era secretário municipal de segurança. Ele implementou uma forma de trabalho que depois perdurou com o Jefferson. Nós tivemos muitas ações que a principal natureza era de área social, de assistência social, mas que tinha reflexo diretamente na segurança pública, isso não tem dúvida. E agora, como presidente da Câmara, nós estamos fazendo essa visita também para estreitar ainda mais, como foi dito, o relacionamento entre a Polícia Civil, o Poder Executivo, e também prestar informações sobre uma reorganização que nós estamos desenvolvendo e vamos começar a aplicar efetivamente dos distritos para que sejam reforçados e que haja ainda uma maior potencialidade de investigação, porque a investigação é aquela que efetivamente derruba o índice criminal, porque aquele que comete o crime uma vez, ele vai cometer várias vezes, se não for ceifado essa ação, se ele não for preso, ele vai continuar praticando crimes. E aí a gente fala de crimes violentos, como latrocínio, homicídio, roubos, estupros, esses índices, eles, como disse o Fernandino, nós vamos, com a autorização da presidência, apresentar para a Câmara Municipal, e para quem mais quiser ter conhecimento disso, dos principais crimes, dos crimes violentos. Tivemos agora também a inauguração do plantão 24 horas da DDM, que atende a mulher, estamos em tratativas com o presidente também a respeito de uma parceria nesse sentido, no atendimento à mulher, um atendimento especializado, o Fernando já disse que isso ele vai encabeçar também, é muito importante esse atendimento especializado, exatamente porque a mulher não pode ser vítima duas vezes, ela chega numa delegacia, tem que ser atendida por uma mulher ou por mulheres, uma equipe feminina, que tenha, como todas aqui tem, habilitação para conseguir, para ter a delicadeza de falar com ela numa situação extrema ali, onde ela é vítima de um crime sexual, por exemplo, mas essa visita de hoje, esse relacionamento, a gente estreita mais ainda, e fica muito satisfeito, eu particularmente, porque eu já sei da visão do Fernando como gestor público, que é, e tendo uma visão mais avançada de problemas, exatamente porque não pode, não há condição de se enxergar de uma forma muito restrita da questão da segurança pública, ele tem que ter planejamento, ela tem que ter gestão pública, ela tem que ter um comando, e isso a gente encontrou aqui, então a gente está muito satisfeito por causa disso. O vereador Fernando Dini, presidente da Câmara, e também os vereadores da cidade de Sorocaba, da mesa diretora, como é que podem auxiliar nesse trabalho do senhor? Nós estamos numa casa legislativa aqui, além da feitura de leis, nós temos os vereadores que fiscalizam o executivo, e também articulam junto com o executivo. De que forma os vereadores e esta casa de leis podem auxiliar na segurança da cidade de Sorocaba? Vou dar um exemplo só, por exemplo, os convênios que podem ser firmados entre município e estado, e que necessariamente tem que passar pela aprovação, pela fiscalização e análise da Câmara Municipal. Esse é um dos principais fatores de parceria entre a Polícia Civil e a Câmara dos Vereadores. Muito obrigado, doutor Marcelo Carriel, muito obrigado, presidente Fernando Dini. Anderson Santos, para a TV Câmara. Obrigado. Obrigado.